Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Júlia e sejam bem-vindos para mais um vídeo do meu canal. Bom gente, hoje eu estou aqui no Murder Mystery 2 junto com a minha irmã. Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje a gente veio aqui para fazer um X-Zoom, ou seja, a gente vai gravar aqui só jogando contra mesmo. Então, já vou deixando o like de vocês, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E eu já comecei sendo aqui uma xerifinha, né minha gente? Ai meu Deus, sai daqui, sai daqui. Sai Laura. Ai meu Deus gente, calma. Então, passem lá no canal do canal que vai estar aqui embaixo na descrição. E é isso gente, também vai estar nos chats. E eu errei o tiro, vamos lá. Ai gente, nossa, passou muito perto. Calma. Vem Laura. Ai meu Deus. Tá bom gente, já vai um ponto para a Laura. Mas então gente, comentem aqui embaixo para quem vocês estão torcendo. E também, né gente, se vocês gostaram do nosso look de gemas, olha. Sim, de gemas. Enfim, nós estamos gemas aqui no Murder. Mas enfim gente, agora bora para o vídeo, né. Bom gente, começou aqui a partida e eu sou o xerife de novo. Esse jogo eu não gosto muito. Mas gente, pelo menos no x1 a gente, ou o xerife ou o Murder é uma coisa boa. Porque aí a gente tem função desse jogo, entendeu. Nossa função não é só catar moedas. E eu nem cliquei para tirar esse jogo, atirou. Oi Laura. Você estava escondida, né. E fica fácil, Laura. Bom pessoal, começou aqui. E eu sou finalmente Murder. E nós estamos empatadas entre um ao... Tá, eu vou dar um tempo. Porque ficar assim colado é chato mesmo. Então gente, eu... Eu só fiquei escondida vendo você ir atrás. Você é muito ruim de Murder, oi? Então gente, bora lá para a próxima partida. Bom gente, começou aqui. Eu sou xerife. Olha que lindo. Quando eu sou Murder, eu só estou ganhando de Julia. Não que eu te matei uma vez. Ó, tá 2x1 por enquanto, né. Tá 2x1 por enquanto. Porque eu já te matei duas vezes e você me matou uma vez. Então, gente, cadê essa assassina? Some, Julia. Cadê a assassina, Julia? Não sei nada, eu nem fiz nenhum assassinato. Ai meu Deus, eu acho que eu vi a assassina. Você nem viu. Ai meu Deus, gente. Você nem viu. Você nem viu. Você nem viu. Ai meu Deus, sai, sai daqui. Não! Ah não, gente. Tá 2x0. Não. Que? Tá 2x2. Sai. Vamos ver isso aqui. E eu sou Murder. Olha que lindo. Oi, Laura. Ai, sai, sai, sai. Me sai. Bom, eu não vou ficar atrás dela assim bem no início, né. Porque fica chato. Eu sei. Já vou pegar a faca na mão, né. Porque, né, gente. Nossa, eu sumiu. Não adianta nada. Então, vamos lá. Né. Porque olha os meus efeitos voando. Ai meu Deus, você tá aqui. Você não viu, você não viu. Meu Deus. Ai você não viu, você não viu. Gente, que perrengue pra matar. Meu Deus. Que olé que você me deu, hein. Mas então agora está 3x2. Tá começando aqui a partida. E eu sou xerife novamente. Com a minha arminha shark aqui, né, gente. Porque... Baby shark. Vou pegar meu todinho da paz. Porque eu sou da paz. Eu sou xerife. Não, você não é da paz. Você não é. Eu sou da paz. Não, você não é da paz. Sou eu. Ai meu Deus do céu. Consegui, gente. Vamos dançar aqui, né. Porque a gente tem que dançar. Então, agora está 4x2. Bom, pessoal. Como eu sou aqui. E eu sou xerife. Gente, que isso. Esse jogo gosta de mim como xerife, hein. Com a minha sharkzinha aqui novamente. Minha arma maravilhosa. Vou pegar aqui agora. Dessa vez uma pizza. Porque eu sou muito golosa. E eu já vi assassino. Ai meu Deus do céu. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É uma barba. Ai meu Deus do céu. Calma. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Não, não, não. Eu não posso fazer nada. Eu vou tirar. Aê. Consegui, gente. Uhul. Então, né. Bora lá para a próxima partida. Bom, gente. Como eu sou partida. E finalmente eu sou murder. Né, Laura? Então, né. Estou aqui agora com a minha faquitinha lindinha, né, gente. E acabei de me teletransportar porque eu tinha visto a xerife. E a xerife vai querer acabar com a minha vida. O meu Deus do céu está mentindo que eu não te vi. Eu tinha te visto, eu acho. Ai meu Deus. Aê, gente. Consegui. E agora eu estou 6 a 2. Então, bora lá para a próxima partida. Bom, gente. Como eu sou aqui? Eu sou murder de novo. Sério, gente. O jogo não gosta de mim. Ué, você estava sendo murder mil vezes. Aê, não me ama. Você estava sendo murder mil vezes também. Isso aqui com a minha arminha linda. Olha aqui minha faquitinha, gente. Sério, eu sou apaixonada nessa faquitinha. Mas... Ai meu Deus do céu. Sai daqui. Que sumir. O que eu virei? Eu virei um machaco em um lante. Isso, gente. Uhul. Vou taquei a faca, gente. Conseguiu. Então, agora ele está 7 a 6. Parece Brasil... Não, parece Alemanha e Brasil, né? Esgalera. Mas, enfim, gente. Agora eu vou trocar minha faquitinha. Bom, gente. Começou aqui. E eu sou murder de novo. Eu estou muito feliz, gente. Mas, enquanto isso. Eu vou pegar agora a minha jaula de vagalume. Para iluminar o lugar que eu estou. Olha aqui que lindo. Né, gente? Muito lindo. E, gente. Agora eu troquei minha faca. Eu botei uma faca toda gótica. Olha ela, gente. Com a faca toda gótica. Enfim. E minha armítia continua a mesma. Porque eu não mudo a armítia. Mas, enfim. Cadê a Lauritia? Eu? Lauritia, cadê você? Eu estou na Inglaterra. Oxe. Não, do nada. Eu estou na Inglaterra. Marbella, gente. Ela está na Inglaterra. Vou ir até a Inglaterra, né? Laura, onde você queria dizer em falar Inglaterra? Ai, gente. Eu estou muito chique com essa faca aqui toda da gótica, né? Gótica. Eu vou te dar uma dica. Está no cinema, né? Ai, meu Deus. Vamos lá para a próxima partida. Mas, então, gente. Como eu sou aqui? E eu sou uma... Não. Estou muito feliz, gente. Eu estou sendo muito assassina, né? Hashtag Ju assassina. Eu não tirei uma dica um dia onde... Ó, vou falar aqui a minha dica. Ar livre. Ar livre é a minha dica. Agora é você que venha até aqui. Que eu estou aqui de boas. No ar livre. Vamos tomar nosso sorvetinho aqui no ar livre, gente. Olha isso. Está muito bom hoje, né? O dia... Ai, meu Deus. O quê? Ai, meu Deus. Estou dando um tiro? Ai. Ai, gente. Errei. Errei. Meu Deus, gente. Pera. Pera aí. Pera aí. Pera aí. É muita informação para mim. Ai, meu Deus. Acertei! Gente, o jogo está me travando. Não vale. Eu atirei. Para. Não, Júlia. Está 9 a 2. O que você tem a falar sobre isso? Gente, então. Na hora que Júlia disse... Ah, a dica é ar livre. Eu estava no ar livre. Ai, meu Deus. Não, não. O que é isso? O que é isso? O carro quer atrapalhar, gente? Ele fica... Bom, gente. Começou aqui e... Eu sou feliz. Laura agora deve estar na maior velocidade, né? Mas está 9 a 2. Eu estou muito feliz, gente. Estou respirando de novo. Que bom que você está respirando, né? Que bom. Voltei aqui com a minha arminha charquinha. Olha, baby, o shark. Que tu que não te viu? Que tu que não te viu? Ai, eu jurava que eu tinha te ver. Sério? Eu, tipo, nem te vi. Olha, não olha na minha tela. Não estou olhando na sua tela. Hum... Não. Ai, meu Deus. Está de mim. Vamos tomar o nosso sorvete, né? Que é bom. 10 a 2, gente. Ai, meu Deus. Começou. Cure. Gente, eu só pergunto. Pra que ficar gritando que tem uns malucos? Mas beleza, gente. Só que... Só que xerife de novo. Laura, agora você está satisfeita. Onde que está você? Oxe. Tá, gente. Você não me viu? Vi. Não me viu? Laura, meu Deus. Que susto que você me deu. Não, 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 não. Ah, não. Finalmente. Dez a três, gente. Boi. Bom, gente. Começou aqui. Eu sou uma charquezinha, né? E eu sou... Sou aqui. Uma charquezinha. Laura é uma... Eu sou uma amorzinha. Laura, na verdade, é uma assassina. Não, eu sou uma amorzinha. Amorzinha. Ai, meu Deus. Que você... Ai, meu Deus. Não. Não. Tu está me vendo? Não estou te vendo. Não estou te vendo. Não estou te vendo. Não estou. Tá me vendo. Tá me vendo. Tá sim, tá sim, tá sim, tá sim. Tá sim, tá sim. Tá sim, tá sim. Ah, não. Eu fiquei parada. Por que que eu fiquei parada? Para deixar atirar o que eu tenho. Tá 10 a 4, gente. Bom, gente. Eu sou aqui, né? Desculpa o grito. Porque assim, a gente começa no pique. E eu sou charquezinha de novo, né? Na última partida, mas beleza. E eu sou coraçãozinha. Laura é assassina, assassinata. Eu sou assassina coraçãozinha. E, gente, eu vou ficar escondida. Você tem o pique de charque. Escondida? Escondida? Esse aqui. Terminamos com chave de ouro, né, gente? Começou. É batati, batata. Começou. Batata de batata. Juro, eu acabei de te ver, sério. Começou a partida. Eu sou aqui uma charque de novo. Laura é assassina de novo. Eu te vi. Eu estou te vendo. Ai, meu Deus. Eu estou com medo de você. Está com medo, viu? Estou. Que vi. Olha lá. Sempre que eu equipo arma, ela dá isso. Isso não pode. Eu não estava olhando. 12 a 4. Então, gente, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E caso vocês queiram revanche, né? A gente pode trazer uma revanche e postar lá no canal da Laura. Com a tela dela, gente. Então, se vocês querem revanche, comentem muito aqui embaixo. E é isso. Um big beijão para vocês. Tchau. Tchau, tchau.